Anotou aí? Então fique alerta, viu? Olha, e a Prefeitura de Belo Horizonte começa amanhã a aplicar a vacina contra a monkeypox. O objetivo é a proteção do público com o maior risco de contrair a doença. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Nesh Castro. Boa noite, Nesh. Quem pode se vacinar e como vai ser esse esquema de vacinação? Boa noite, Etel. Boa noite a todos. Olha, vai ser um público muito específico. Então, para o pessoal de casa, aquelas pessoas que têm 18 anos ou mais, que vivem com HIV ou AIDS, e também aquelas pessoas que têm o status imunológico identificado pela contagem dos linfócitos, vão poder se vacinar. Também aquelas pessoas assintomáticas que tiveram contato com alguém que teve alguma suspeita, algum caso provável ou alguma confirmação que tenha sido avaliada pela Vigilância Sanitária. Essa aplicação vai ser feita em duas doses, através da vacina, e com um intervalo de quatro semanas, ou seja, 28 dias, entre uma dose e outra. A vacina contra a monkeypox vai ser aplicada no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, aqui de Belo Horizonte, na Rua Domingos Vieira, número 488, no bairro Santa Efigênia. Nos dias úteis, de 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Sábados, domingos e feriados, de 8 horas da manhã até as 2 horas, até o meio-dia, e de 2 horas da tarde até as 6 horas da noite. Para aquele pessoal aí que ficou com um pouquinho de dúvida sobre o público-alvo, porque é realmente muito específico, site da Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br. Até eu volto com você. Muito obrigada, Néstia. A gente volta com você daqui a pouco. Obrigada. Olha, e daqui a pouco...